Você realmente sabe o que significa empreendedorismo? O que é o termo empreendedor? Eu estou aqui no meio da obra da minha empresa e alguém me perguntou, eu falei, não, espera aí, isso está um ótimo vídeo e eu vou te responder. Olá, eu sou o Décio Pessoa da Alma Consultoria. Hoje a gente está em reforma, então o drywall aqui está sem pintar, não se preocupa, tá? Porque eu vim trazer um conteúdo bem legal e bem especial para você sobre empreendedorismo. Mas antes disso tudo, quero que você se inscreva no nosso canal, deixe o curtir, comenta aqui embaixo se você já é empreendedor, o que você empreende para a gente poder estar te ajudando e as pessoas que assistirem esse vídeo também entrarem no seu site, deixe aqui nos comentários que é muito importante para nós e a gente quer te ajudar. Empreendedorismo é um termo muito legal, um termo que está na moda há muitos anos e as pessoas usam ela de uma forma errada. As pessoas usam o termo empreendedor achando que era empresário, que todo empresário é empreendedor e isso não é verdade. empreendedorismo é um termo utilizado para todo mundo que tem a capacidade de desenvolver mudanças, de desenvolver melhorias, de conseguir pensar as coisas, realizar projetos, implantar serviços, tá? Então é uma pessoa que vai pensar diferente para poder fazer realmente acontecer dentro da empresa. E essa empresa não necessariamente precisa ser uma empresa privada. Legal, né, essa diferença. Então vamos lá, o empreendedor é aquela pessoa que pensa diferente, que idealiza e que implanta. Então não necessariamente o empresário é empreendedor. Muitas das vezes a gente tem empresários e empreendedores, sim, mas nem todo empreendedor é empresário e nem todo empresário é empreendedor. Para começar, para facilitar o entendimento, vamos falar de empreendedorismo na área pública. Sim, empreendedorismo público. Você tem necessidade de pessoas que vão pensar de forma diferente de como o governo vai trabalhar, de como a gestão do governo vai funcionar, o que deve ser desenvolvido, deve ser trabalhado. Então é importante o governo, seja ele municipal, estadual, federal, terem empreendedores dentro como um perfil, como característica de algumas pessoas. Essas pessoas que vão pensar de uma forma diferente para fazer as coisas rodadas. Isso é legal para a gente parar para pensar que toda vez que a gente for votar em alguém, a gente quer que realmente mude algo, a gente tem que notar se ele é empreendedor, se ele tem essa capacidade de inovação, capacidade de implantação, de mudança. Porque sim, essa característica pode ser uma característica para a área pública. E isso é muito importante de se trabalhar. Outro empreendedorismo legal de conversar é empreendedorismo social. O empreendedorismo social é um empreendedorismo na área de ONG, por exemplo, na área ambiental. Então ele se caracteriza por essas informações. Pessoas que vão pensar em formas diferentes de aproveitar resíduos sólidos, de pegar lixo e descartar, tudo isso as pessoas vão utilizar e vão trabalhar empreendedorismo ali. Então empreendedorismo social também é uma vertente. Assim como empreendedorismo corporativo. O que é isso, Derson? Você pode ser empreendedor trabalhando para as outras pessoas. Resumindo, tem empresas que contratam empreendedores como funcionário. Eu quero pessoas certas na posição certa para poder desenvolver o negócio, para poder melhorar o negócio, para poder aprimorar o negócio. Então eu posso sim contratar empreendedores para dentro da minha empresa e eu ser empresário e não ser empreendedor. Por exemplo, tem muito empresário que é investidor, mas ele não sabe empreender. Ele coloca uma equipe de gestão para tomar conta do negócio dele. É um investimento a empresa dele. Não tem problema. E aí a gente vem para o empreendedorismo de negócios, que é o empreendedorismo que a gente mais utiliza esse conceito. É um empreendedor como um empresário, um empreendedor como realmente alguém que vai trabalhar, buscar e desenvolver a empresa, porque ele depende muito daquele faturamento. E aí dentro do empreendedorismo de negócios, a gente tem várias características que podem ser trabalhadas. Por exemplo, o empreendedorismo feminino. O empreendedorismo feminino é uma vertente que já vem crescendo no Brasil há muitos anos. As mulheres estão ocupando espaços que já deveriam ter pertencido a elas antes, porque elas têm uma capacidade muito grande em desenvolver, em trabalhar relacionamento, em crescer no mercado. Então o empreendedorismo feminino é uma aula que vem crescendo muito nesse contexto e vai se desenvolver a cada dia mais. Também a gente tem o empreendedorismo de franquia. Poxa, eu não tenho uma grande ideia para poder montar o negócio, mas eu tenho uma grande ideia para poder pegar uma ideia de alguém, comprar uma franquia de alguém e vou desenvolvendo e vou tocando ela dentro da cidade que eu estou. O problema de franquia é que você não pode pensar muito diferente do que a franquia quer. Você não pode criar as coisas, essas características regionais. Mas você pode desenvolver a sua empresa, trabalhar o empreendedorismo dentro de uma franquia que você comprou, sem problema nenhum. Outra vertente do empreendedorismo que vem crescendo muito é o digital. São pessoas, empresas que vêm desenvolvendo o olhar digital, o trabalho digital, seja na produção de conteúdo como influenciadores, como youtubers, seja nas dancinhas do TikTok, ou seja na produção de cursos, livros, e-books e esses conceitos e conteúdos. Só que aqui fica uma grande dica para você parar para pensar. Tem muito charlatão também nesse meio. Então tem gente falando que entende muito, mas não entende nada e está ali só para ganhar seu dinheiro. Então fica a dica para você prestar atenção. E o último tipo de empreendedorismo de negócios, que é o que eu mais gosto, que eu mais vejo e que no Brasil tem, desde que o Brasil é Brasil, é o empreendedorismo familiar. São as empresas familiares que vêm se desenvolvendo dia após dia e vêm trabalhando. Hoje a gente tem no Brasil mais de 90% das empresas são familiares. Então é um termo bem legal de se trabalhar para você entender esse conceito. E as empresas familiares têm necessidades específicas. Por exemplo, sucessão familiar, questão do mais velho, abrir mão para o mais novo, o relacionamento entre eles. Então tem várias outras características de empreendedorismo. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender as diferentes áreas de empreendedorismo, o que realmente é empreendedorismo para você abrir os seus olhos para esse mundo. E se você quiser empreender, conte conosco, se inscreva nesse canal, deixa o curtir, compartilhe com as pessoas que você sabe que precisa escutar esse vídeo. e até mais. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E aí Um abraço. Um abraço. Um abraço. O que é isso?